Fala galera, mais vídeo aqui pra vocês, bom, saiu a lista aí do jogo da Plus né, pra vocês Bom, vai ter aí, pra nós, vai ter a Xenover the Colossus aí, a versão remake dele né É, eu que deram o remake, porque fizeram os assuntos do zero aí, praticamente, todos os montinhos que tem Eu joguei aí a versão do PS3, eu não cheguei a finalizar, mas quem sabe, eu trago um lá pra vocês Quando sair na Plus, eu recomendo muito, eu agradeço o jogo aí pra vocês Estarem pegando aí, no mês que vem né, assim como eu fiz nos outros aí, no mês passado, quer dizer, esse mês aqui né Bom, e o próximo da lista aí pra vocês, tem aí o Sonic Forces, eu nunca joguei Ele, mas deixa aí nos comentários pra mim saber se ele é bom ou não Se eu também trago uma live pra vocês, sobre ele E adiantando aqui pra vocês, que vai ter aí, uma beta aí do Houton Ground né Pra quem, jogou aí o Evolve aí, é mais ou menos a mesma pegada do game Então vai ter a beta pra vocês aí no dia, dia 27 ao dia 29 É, só que avisando a vocês, vão ter, vão precisar de T Plus viu Já deixa bem claro aí, tá na beta aí, né, o vídeo que eu tô mostrando pra vocês Bom, o vídeo vem bem rápido aqui, quem sabe eu trago um lá pra você ver melhor né Que eu tô bem limpado, sinceramente Bom, vou finalizar o vídeo por aqui e falou Bom, vou finalizar o vídeo